Seus olhos são espelhos da ar Brilhando você pra qualquer um Por onde este amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Seus olhos são espelhos da ar Brilhando você pra qualquer um Por onde este amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Mas tem medo Mas tem medo Mas tem medo Que vontade de ter a procura Que vontade de... Que vontade de ter a procura Que vontade de ter a procura